Boa noite a todos, aqui é o Roger Bate, hoje é dia 21 de janeiro de 2014, 23 de janeiro de 2014, eu vou relatar os trades executados hoje no mini índice, foi um dia forte, uma alta bastante consistente na parte da manhã e uma queda muito forte na parte da tarde, como tinha passado três dias perdendo dinheiro, eu decidi ser extremamente rigoroso na aplicação do meu método e ser extremamente cauteloso, portanto não aproveitei totalmente os grandes movimentos, mas para mim foi um dia muito bom, então aqui nós tivemos uma queda, voltei a utilizar o gráfico de TIC, ontem eu falei que não ia mais utilizar, mas voltei a utilizar porque na realidade ontem o que aconteceu não tinha nada a ver com isso, mas com falta de disciplina mesmo, portanto voltei a utilizar o gráfico de TIC, que me parece mais preciso, um pouquinho mais preciso do que o de minutos, cada barra aqui de 800 TIC representa mais ou menos uma barra de 5 minutos, quando o mercado está muito ativo, quando ele está muito lento, aí ele realmente é diferente, bom, o mercado abriu em gap de baixa, aqui nesta barra, nesta barra, na outra, na seguinte, ele mediu venda, eu executei a venda com um pouquinho de atraso, venda, devia estar vendido a 200, vendia a 180, e o meu objetivo era a 49.005, ele chegou nos 60, repicou e fui estopado aqui, pelo ATR a 225. então, esperei ele me dar compra, ele me deu compra neste candel, no segundo aqui, portanto, aqui, aqui, no segundo, só que ele não me deu compra pelo Aikenashi, esperei ele dar compra aqui, liberar a compra que foi neste candel aqui, estava tudo ok, o Aikenashi, me dava compra e estava autorizado pelo filtro aqui, portanto, comprei aqui, no fechamento deste candel, comprei a 280, com o objetivo primeiro, o meu primeiro objetivo foi 460, aí ele subiu rapidamente, rompeu o topo da máxima do dia, voltou, quando ele voltou e fez essa consolidação, entendi que ele ia passar dos 460, como o fechamento do gap era 555, eu decidi colocar a minha venda a 490, foi lá e fechou, me dando 210 pontos de ganho, aí depois, aqui cochilhei, realmente, quando fiz isso, pensei que ele ia consolidar um pouco, em torno dos 460, até chegar na média, para repicar, ele fez isso muito rapidamente, quando percebi, eu não presto atenção, estava fazendo outra coisa, quando percebi, já estava aqui, já estava tarde para entrar, uma pena, porque aqui deu um belo pulo, de 360 pontos, é 360 pontos, uma compra a 400, aqui era óbvia, e o objetivo era de 760 também, então me dava 360 pontos, enfim, não fiz, aí decidi ramosar aqui, quando voltei aqui, o mercado me deu uma venda nesse candel aqui, neste candel, quando ele perdeu aqui, foi neste, isto, candel vermelho, sinalizando a venda, e liberado pelo filtro aqui, então vendi, na abertura desse candel aqui, a 535, e recumpri aqui a 425, já que a gente tinha um suporte, não, eu não, eu não podia adivinhar, que ia cair tudo isso, então fiz 110 pontos aqui, adequadamente, dentro da minha, do meu princípio de ser cauteloso hoje, se não tivesse sido, eu teria segurado, e teria dado, que provavelmente teria fechado por aqui, mais, mais, mais 100 pontos a mais, é 110 pontos a mais, mas eu preferi, segurar, já que ele estava no suporte, preferi fechar, quando eu perdi o suporte, ele chegou num outro suporte, numa região aqui, de suporte, a gente pode ver, não sabia se ele ia, mesmo, segurar aqui e repicar, repicou um pouco, e caiu aí, realmente, aqui dava venda novamente, nesse candel, era este, claramente, aqui a gente vê que o, o estocástico não me liberava para a venda antes, mas aqui, me liberou, vendi a 215, e recomprei aqui, a 110, eu tinha colocado, a minha recompra, a 105, mas não tava indo, não tava indo, aí, acabei fechando a 110, e aí ele foi, paciência, 105, mais 105 pontos, aí, realmente, pensei que ele ia sossegar, porque, já tinha caído um bom pedaço, estava na mínima do dia, que também, era uma região aqui, de suporte, a gente pode ver, portanto, eu estava esperando, aqui, um repique, que não foi, perdeu, perdeu o fundo, e aí, perdeu, sem perder, perdendo, segurou um pouco, e aí, afundou, quando ele lateralizou, aqui, vendia, 910, mas não tava andando, não tava andando, é que aqui, não dá para ver, mas aqui, demorou uns 15 minutos, vamos ver, vamos ver, esse cândale estava, 38, 48, 10 minutos, não, ficou 10 minutos nesse nível, aqui, pensei que ele ia repicar, então, estopei no 0 a 0, nisto que o fecheu, a 910, ele, bum, mergulhou, e afundou, quando ele repicou aqui, vendi, a 830, com o objetivo 110 pontos, como sempre, inclusive, porque tinha esse suporte, 705, fechei, mais 110 pontos, aqui, ele se segura um pouco, quando ele perdeu, vendi, porque pensei que ele ia afundar mesmo, fazer mais 300 pontos, inclusive, o Ibov tava caindo forte nessa hora, só que aqui, não acompanha o Ibov, nesse momento, ele não acompanha o Ibov, repicou, fechei com 40 pontos, e caiu novamente, vendi novamente, a 690, e aí, fui menos corajoso, fechei com 25, 30, 65 pontos, e aí, parei, parei, porque já não compensava mais fazer pequenas, eu não ia fazer um trade e segurar, porque aqui, agora, é fácil falar, mas era só vender aqui e segurar, tá, tá bom, mas eu não queria perder o que tinha ganho, na verdade, como o meu dia era um dia de cautela, então, é isso que eu apliquei, bom, foi um dia razoável, pode ter sido muito melhor, se, levando em conta, essa queda toda, né, pode ter feito uns 400, 500 pontos a mais, mas eu fiz 515 pontos, com um resultado de 88 reais, esses 78 centavos de lucro, então, foi um bom dia, mas pouco, que aproveitei pouco, pela, explicação que eu dei, de ser extremamente cateloso, um dia normal, eu ia vender aqui e segurar, até, até aqui, me apresentar algum fechamento, tá vendido aqui, fechado aqui, com certeza, tá fechado aqui, e tá vendido aqui, novamente, aqui não, tá ganho, nada, muito, pouca coisa, e aí, eu que teria vendido, novamente, teria segurado até o fim, mas, para fazer isso, tem que estar, tranquila, tem que ter tido, tem que ter tido, os últimos dias, tranquilo, que não foi o meu caso, eu tinha que encerrar, a minha sequência de perda, o que eu fiz, e isso já, para mim, é satisfatório, então, uma boa noite para todos, e até amanhã. E aí,